É, rolê de responsa Quatro vira lata, toma zonça No tempra azul, batidão no ouvido O mundo vai voando pro outro lado desse vidro Um bonde de ti, moleque doido, invade fliperama Careca com caô que não sabe, mas sempre ganha Os caras jogadão, estilão, só na zoeira É brincadeira, nem parece que é quarta-feira Num verbo tatu, os trampas é só nos traços Descrevo a cena no bico de perna, relatando os fatos Tá atuando ou tá à toa? Qual é a cena? Quer que desenha? Vê direitinho, tamo aqui pra trabalhar Se não truvar na arte, então fui almoçar Cheba no comunitário, deixa fome zero Mó adiantou pra quem tá no bad financeiro Tranquilão, com isso nem me estresso É foco na missão e um dia vem meu sucesso Mas por enquanto eu aprendo observando Vendo o progresso do talento dos meus manos Fazendo a conexão dos guento da saída norte Cada um tem sua história, mas juntos somos mais fortes Antes da jornada e inteira no combustível Pra ver como é na cidade onde eu vivo Tio Weasley tá com bíblia na mão Pac pede pra ler a palavra pros irmãos Pra começar o dia no bom estado de espírito Algo que nos faz refletir dentro do vírgulo Ontem já passou, hoje é agora Amanhã pra gente fazer Perdoai nossos erros Livrai-nos dos medos Ao senhor só temos a agradecer Nossa vida vira arte Poesia pra quem adere Mas não vou entender Se não sentir na própria pele Minha mãe me liga Pergunta pra onde tô indo Eu falo que eu vou pro estúdio dos meninos